mas o susto que ele vê quando aparece uma caixa de cacilda voltou que será que houve eu li ribas mas não associei ribas ao cara que ia me mandar esse presente lindo isso é uma delícia são aquelas peças que ficam que são sobras de estoque coisa que não sai que encalha ou que vende pouco de vez em quando os caras fazem uma queima de estoque e fazem os saquinhos lá na santa efigênia são paulo e coloca essas coisas para vender bacana gestores aqui e aqui ó 15k e olha só valores que não se acha que não se compra que vão encalhando né é tudo conectou esse adaptador aqui ó coisas que realmente não tem tanto a serventia mas aparece os tripotes antigos assim do tipo antigo sim os valores assim de varicápio dizer talvez de capacitores e se deseja um valor que ninguém usa normalmente é isso não é isso não vou botar peças vendáveis nesses pacotinhos que custam tão barato de minuterias né porque o comerciante também não é idiota mas tem umas coisinhas interessantes são peças algumas algumas das peças que vêm mas são bastante caras vamos ver isso aqui o que que é isso é um trimpote 250k olha isso serve para algo que eu não uso controle de tonalidade para fazer um micro controle de tonalidade que não use potenciômetro usa trimpote tá vendo trânsito encalhado vai ver que para ele encalhado para mim às vezes não é porque eu gosto de usar coisa velha isso é um regulador de tensão pequenininho tipo 7805 é usado muito em instrumentação mas instrumentação dos anos 80 os retificadores assim é muita coisa não é útil não capacitor de ponto 010 não é só não é sem sem pico é não sei esse eu vou botar no capacímetro para saber e aí o 10 de nano que beleza serve para o classique e apresentada de médios médio agudo olha que bom rapaz eu posso fazer 10 anos que legal olha só olha ó bacana esse cara não tem lá muita utilidade não é que um dia parece uma utilidade para ele tem até porquinha uma porquinha porquinha é sejam presenção legaisinhas mesmo quando a gente precisa de um trago desse e não acho deve ser capacitores o resistores 22 22 e que risa porra não um 15 cara 150 pf 1 para a tensão alta que legal se serve para rf atenção alta pelo tamanho dele deve ser para a tensão alta que isso aqui bicho nem sei o que é isso o que que é isso o que que é isso uma chave de para parar para parar alguma coisa parar um motor para desligar um motor para desligar um motor blum blum ah eu sei lá um negócio desse é que legal essas pecinhas vai aqui ó é um boitão aqui ó é um boitão bonitinho pô adorei ribas olha isso foi uma delícia uma delícia receber essas peças viu de ribas muito obrigado eram muitos muitos trimpotes de 470 e de 1k como deus gosta de mim papai do céu gosta de mim não é só o ribas que gosta de mim você sabe quais são os valores que eu uso nos meus protótipos no meu circuito às vezes eu uso 470 às vezes eu uso 1k exatamente o que veio para mim ohohohohohoho